Hello, my friends, Geek na voz. E, caras, assim que eu postei o fatídico, polêmico, top 10 lutadores mais fortes na série Cobra Kai, eu vi muitos de vocês comentando também que não era justo o tio Geek pegar os adolescentes e colocar eles em pé de igualdade com os outros senseis. Nesse caso, a comparação. E, realmente, cara, parando pra pensar, não faz muito sentido eu fazer um ranking, um top 10, onde, ao mesmo tempo, tem adolescentes e do outro senseis muito experientes no Karate. De fato, vocês têm razão. E foi baseado nas sugestões de vocês que, hoje, eu trago somente o top 10 com os lutadores adolescentes mais experientes, os mais fortes da série Cobra Kai. E, se vocês quiserem depois, eu posso fazer um top 10 somente com os senseis. Porque, sim, tem mais de 10 senseis nessa série que daria pra fazer o vídeo. Beleza. Mas, em décimo lugar, temos esta garota que foi esquecida por Cobra Kai, mas, por nós, fãs, jamais será esquecida. Aisha Robson. Ou Aisha Robson. Enfim, a real é que eu queria colocar o Arraia aqui em décimo lugar, né? Só que o Arraia não é adolescente. Ele não é sensei, mas ele não é adolescente. Então, não faz sentido ele entrar aqui. Mas, enfim, eu queria... Como é que é? Hello, my friends. Geek na voz. E, cara, eu vou dar uma dica aqui agora pra vocês que estão me assistindo. Se você tá me vendo aí, você curte as séries da Netflix, como Cobra Kai, Stranger Things, La Casa de Papel, Round 6 e outras animações também, né? Como Rick and Morty ou diversas outras séries e tá atrás de uma capinha de celular personalizada daquela série que você curte tanto, eu trago a solução com a GoCase. Tem razão. Cara, a GoCase tem as melhores capinhas do mercado. São capinhas licenciadas, né? Dos mais diversos filmes, séries, livros. Aqui mesmo eu tenho o Batman, eu tenho o Rick and Morty, séries da Marvel, né? Eu tenho séries como Sex Education, Stranger Things, Round 6, La Casa de Papel, House of the Dragon. Essa daqui mesmo, o duet de Stranger Things, é a minha favorita até agora. E a GoCase possui capinhas pra mais de 100 modelos diferentes de celulares, né? Então, pra você que tem iPhone, tem Xiaomi, tem Motorola, tem Samsung, cara, você vai encontrar sua capinha personalizada. Você vai amar. É igual a coração de mãe, a GoCase. Sempre cabe mais um. Olha, nossa, progresso. E fora isso, a GoCase possui outros produtos de extrema qualidade, né? Como acessórios pra bolsa, de malas, estojos, lancheiras e muito mais. E meus amigos, fiquem atentos porque tá rolando uma mega promoção agora na GoCase, que é o seguinte. Na compra de duas capinhas, você simplesmente leva mais duas pra casa. Cara, você leva quatro capinhas, pagando apenas duas. Sendo que, óbvio, né? Pra poder a promoção valer, você tem que adicionar as quatro capinhas no seu carrinho de compras. Mas, velho, compre duas e leve quatro. Isso é maravilhoso. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Então, corram e adquiram, obviamente, as capinhas de vocês da GoCase, né? Vocês sabem que eu já utilizo há muito tempo. Eu tenho os do House of the Dragon, eu tenho das séries da Netflix, eu tenho de Rick and Morty, eu tenho do Batman. Mas, cara, GoCase é o melhor lugar pra você poder encontrar a sua capinha personalizada pro seu celular. Vão por mim. Dica do Tio Geek. Nada mal. Hello, my friends. Geek na voz. E apesar da série Cobra Kai ter ignorado completamente a personagem da Aisha, né? Após a mesma ter se mudado de cidade. E a Samanta, inclusive, né? Acho que na quarta temporada até chegou a visitar a Aisha. Só que, velho, ela aqui, no saldo geral, entra no nosso ranking. Afinal, ela é uma adolescente também, né? Porque, apesar da Aisha não ter realizado feitos absurdos enquanto esteve presente na série, mas lembremos que ela avançou para as semifinais do primeiro torneio e enfrentou o Chander Stone. E, acredite ou não, mas a luta ficou empatado, 2x2, quando o Chander foi lá e derrubou a Aisha Robbins. Sendo que, lá na quarta temporada, eles reviram esse lance, né? De garotas e garotos lutarem uns contra os outros no torneio e criaram novas regras pra disputa de All Valley. Eu não tenho a menor dúvida de que, se eles mantessem a personagem da Aisha dentro da série Cobra Kai, ela hoje estaria disputando aí finais contra a Sam, contra a Tori, porque, de fato, ela é uma das melhores lutadores que já pisaram nessa série chamada Cobra Kai e merece abrir aqui o nosso ranking em décimo lugar. A Aisha jamais será esquecida nesse canal. Nada mal. Em nono lugar, temos a nossa queridíssima Devon Lee. Cara, apesar de eu achar que futuramente na série Cobra Kai, que deve ter ainda mais umas duas temporadas, mas, apesar de eu achar que a Devon, no futuro, vai ser uma das melhores lutadoras da série na categoria feminina, só que, no momento, eu tive que colocar ela um pouco atrás aqui no nosso ranking, porque a galera que vem logo a seguir, você já sabe, né? É muito mais barra pesada que a Devon. Mas a Devon conseguiu dar um caldo contra a Tori no torneio. Ela é determinada, teve que lutar contra a Samanta e se saiu muito bem, ao meu ver, apesar do Terry Sylvie ter comprado o árbitro novamente. Porém, a Devon, com certeza, é uma lutadora que vai evoluir muito nas próximas temporadas. Porque, enquanto a Devon era uma lutadora agressiva, mesmo durante o seu tempo, né, no Topanga Karate, dando chutes poderosos, mas ela não tinha muita técnica. E aí, depois que ela se juntou ao Cobra Kai e passou a ser treinada pela Tori, a Devon aprendeu a fazer aqueles ataques mais eficazes, canalizando toda a sua raiva que tinha em seus punhos. Eu tô falando a vocês, de olho na Devon Lee. Ela tá crescendo, ela tá evoluindo as técnicas no Karate. E no próximo torneio, né, que vai ser o Mundial, ó, podem ficar de olho nela que ela vai avançar e muito nessa competição. Ah, fala sério. Em oitavo lugar, temos outro esquecido no churras, Dmitry, né. O Dmitry é aquela velha história do fracassado, do covarde, que não queria treinar pra se tornar um bom Karateka. Mas, no final, o roteiro deu um jeito de dar um chute na cara do Falcão, né, literalmente. E a partir daí, cresceu uma chama no personagem do Dmitry, e ele passou a distribuir voadoras à torta e direita. Então, ele ajudou o Falcão e companhia lá na casa dos Larussos, na terceira temporada. Ele se deu muito bem na categoria de habilidades do torneio de El Valley. E, simplesmente, chegou às semifinais, onde o mesmo teve que enfrentar o Rob Keane. No final, não teve jeito, né, meus amigos. O Dmitry, ele pode estar evoluindo o que for. Ele pode ter crescido absurdamente, né, suas técnicas do Karate. Ter dado um chute na cara do Johnny. Mas isso não faz dele um lutador melhor que o Rob, por exemplo. Não à toa que ele está aqui em oitavo lugar. Mas o Dmitry, ele é, ele tá evoluindo. Eu tô gostando dele, com certeza, mais pra frente, ele deve protagonizar algum momento de Karate nessa série. Vão por mim, ele merece estar aqui em oitavo lugar. Agora, você tá falando a minha língua. Em sétimo lugar, temos o já citado nesse vídeo, lá na categoria da Asha Robson, Shander Stones. Né, você lembra do Shander Stones? Cara, pra quem não lembra dele, ele simplesmente defendeu o Topanga Karate, e é simplesmente um ex-campeão do torneio de El Valley. Antes do Miguel vencer com o Cobra Kai nas primeiras temporadas, o ex-campeão era o Shander. E nós vimos que o cara manda muito bem, né. Ele é acrobático, ele consegue misturar vários elementos de outras artes marciais junto com seu Karate. Derrotou a Asha na competição, e no final, o Miguel suou pra poder derrotar o Shander. A gente sabe, né, que o Topanga Karate, assim como o Cobra Kai, Miyagi-Do, Preserve Jagia, é outro Karate, né, outro dojo de Karate muito tradicional dentro da série. Ainda mais no torneio de El Valley, né, como eu disse, tem o Shander Stone, a Devon já passou por lá, e diversos outros Karatecas mega habilidosos. E o Shander merece estar aqui em sétimo lugar. Ele, com certeza, mano, tem que estar nessa lista, vai. Tem razão. Em sexto lugar, agora sim as coisas começam a ficar sérias, temos o Kenny. Apesar do Kenny nessa quinta temporada ter vencido quase todos os personagens, mas a gente sabe que isso foi uma forçação enorme de roteiro, né. Porque, gente, pelo tempo que se passou do torneio até os eventos dessa quinta temporada, não era pro Kenny estar nesse nível de Karate, convenhamos. O roteiro dessa quinta temporada forçou ao máximo o personagem do Kenny pra dar a impressão de que ele hoje é um dos melhores lutadores adolescentes dessa série, o que a gente sabe que não é verdade. Porque, beleza, ele tá evoluindo, a gente percebe que ele cresceu as suas técnicas no Karate, ele é determinado, é tudo aquilo que a gente já conhece. Mas você dizer que ele venceria o Falcão, aí não tem como. Parece uma loucura só de pensar nisso. Mas fora isso, o Kenny, ele já duelou contra o Rob, ele venceu o Falcão na seletiva, embora a gente saiba que aquela luta foi comprada pelo Silver. Mas o Kenny, de fato, como eu disse, né, ele tá evoluindo suas técnicas, ele é muito veloz, né, por conta do seu tamanho. E se o roteiro de Cobra Kai não forçar de novo, o Kenny, ele tem tudo pra ser um dos melhores lutadores adolescentes dessa série, velho. Mas de forma justa e não forçada, como o roteiro fez na quinta temporada. Aí não dá, pô. Tudo pra você é um desastre. Em quinto lugar, temos a nossa queridíssima Tori Nichols. Cara, apesar da Tori, ela ter perdido praticamente quase todos os duelos, né, os X1s que ela teve com a Samanta, inclusive lá na cena da escola e no torneio, porque sim, a Samanta que venceu aquela disputa lá no Alvalo, e a própria Tori depois, ela admitiu isso, porque a Sam, ela fez três pontos justos, só que aí, né, teve todo aquele lance do árbitro, que o Silver de novo comprou. Esse Silver já gosta de comprar árbitro, né? Parece uma loucura só de pensar nisso. Mas não tem como deixar a Tori fora de um top 10. Quer dizer, eu diria fora de um top 5. Porque embora ela tenha regado contra a Samanta na quinta temporada, né, com medo do que o Silver poderia fazer com o árbitro, mas ela não deixa de ser uma excelente karateka. Ela é veloz, ágil, agressiva por ser do Cobra Kai, espancou a Sen na escola, mas a gente sabe que pra poder fazer um top 10, no momento, a Tori tem que ficar atrás da Samanta, porque se aproximando do nosso pódio em quarto lugar, a gente tem ela, mano, a adorável Larusso, a Samantinha. Não adianta, cara, porque além dela ter vencido a Devon com 3 pontos inquestionáveis, porque novamente o árbitro foi comprado e ela teve que dar o seu máximo, então ela venceu não apenas a Devon como o árbitro junto, né, dois oponentes ao mesmo tempo, como também, né, eu disse anteriormente, a própria Tori Nichols admitiu que era a Sam quem deveria ter vencido aquele duelo no torneio. Que de fato foi o que aconteceu, a Sam fez 3 pontos justos. Tem razão. E conviamos, né, que a filha do Daniel Larusso, mega experiente, não ser a melhor karateka dessa série, é porque tem alguma coisa errada, mano. A Samanta merece estar aqui em quarto lugar. Entrando no nosso pódio, em terceiro lugar, a medalha de bronze, eu sei que agora eu já começo o caos, a desordem, a gritaria, a dedo no aba, saindo pulando pelas paredes. Temos o Rob. Eu coloquei o Rob em terceiro lugar. Treta! Apesar do Rob, ele ter uma fama de pipoqueiro, afinal, ele foi vice duas vezes seguidas no torneio de All Valley, só que mesmo assim, cara, não tem como você fazer um top 3 lutadores adolescentes de Cobra Kai e não colocar o Rob. Se não fizer isso aí, é testado de loucura. E o Rob, ele tá atrás do Miguel pelo simples fato dele ter perdido a luta recente na casa do Johnny. E tudo bem que foi basicamente um reprise, né, da luta na escola, onde dessa vez o Miguel foi quem teve compaixão com o Rob, porque o Miguel poderia facilmente ter vingado e jogado o Rob lá embaixo, mas essa quinta temporada de Cobra Kai fez questão de confirmar que o Miguel não só está 100% fisicamente, como também ele é melhor que o Rob, cara. Afinal, ele venceu o confronto direto. Mas o Rob é tudo aquilo que a gente já sabe, né? Eu acho que falar bem do Rob Kine e justificar o porquê que ele é um dos três adolescentes mais fortes de Cobra Kai acho um vídeo molhado, né, cara? Porque ele não só possui as técnicas do Miyagi-Do, como também do Cobra Kai, sendo que em diversos momentos ao longo da série, ele foi um sensei pros seus alunos. Ele já tá num nível de experiência muito grande. Como é que é? Pô, o Rob, ele consegue ter uma defesa sólida, ele sai muito rápido nos contra-ataques, quando ele fica biruta da cabeça é pior ainda, porque aí ele se torna agressivo ao melhor estilo Cobra Kai, como foi o caso dos garotos na prisão, ele bate de frente com o Falcão, com o Miguel, ou seja, o Rob Kine, a gente já sabe, ele é um dos melhores lutadores dessa série, não tem pra onde correr. Na nossa vice-colocação, e aqui agora vai uma alteração do nosso top 10 anterior, né, que eu fiz em geral, cara, eu coloquei o Falcão, né? E te peguei agora aí, surpresa. Agora você tá falando a minha língua. Apesar do Falcão, vocês sabem, ele ser o meu personagem favorito, mas, cara, não tem como. O Miguel, ele é o melhor lutador, ele é o mais experiente dessa série. Porque apesar do Falcão viver uma fase melhor, sendo o último vencedor do torneio pra cima do Rob, mas lembremos que no confronto direto entre Falcão e Miguel, o moleque Dias não conseguiu dar continuidade na luta, né? Porque eu tenho sérias dúvidas se o Falcão iria aguentar o Miguel se não fosse a lesão dele. E é aquilo, né, meus amigos? Eu acho que a gente falar bem do Falcão e justificar por que ele está em segundo lugar e na frente do Rob Kine, sendo que ele tem resultados comprovados de que ele é melhor que o Rob, a gente já viu isso, mas eu acho que é chover no molhado, né? Porque o Falcão venceu o Rob na final do último torneio, é o personagem que mais evoluiu seu caraté ao longo das temporadas, ele só perdeu pro Kenny também porque o Silvio aí comprou o árbitro, né, pô? E a cereja do bolo é que tanto o Rob quanto o Miguel disseram pro Johnny que quem deveria ser selecionado pra seletiva do Dojo era justamente o Falcão, mano. Era ele quem deveria representar a galera. E assim como a Tori fez com a Samanta, né, admitindo que ela é a melhor lutadora e que ela deveria ter vencido o torneio, novamente os garotos comprovaram que no momento, não na série como um todo, mas no momento, o Falcão é o melhor karateka. Não é o Miguel. Atualmente não é o Miguel, só que como um todo, a gente vai ver no primeiro lugar, você já sabe que é o Miguel. Mas assim, gente, eu entendo que a rivalidade dessa série está entre o Rob e o Miguel. Na certa, eles dois vão fazer a final do torneio mundial, a gente já sabe disso. Mas ao meu ver, comparando os resultados de ambos os adolescentes ao longo da série, Rob e Falcão, com certeza o Falcão levou a melhor na maioria dos confrontos. E sem clubismo, tá? Não é porque o Falcão é o meu personagem favorito que eu tô colocando ele acima do Rob. É porque, no geral, eu realmente acho o Falcão o melhor lutador que o Rob e tem resultados pra sustentar essa tese. Isso não é verdade. Porque em primeiríssimo lugar, eu já adiantei pra vocês, nós temos o Miguel Dias, cara. Porque assim, se esse ranking fosse algo atualizado, baseado nessa última temporada, baseado no momento, com certeza o Falcão estaria em primeiro lugar, que foi o que eu fiz lá no top 10 anterior. Só que como aqui a gente tá analisando a trajetória dos adolescentes como um todo ao longo da série, cara, não tem como fugir. O Miguel, ele é o melhor e o mais experiente lutador adolescente dessa série. Porque ele não só venceu um torneio pra cima do Rob, como também o Miguel é o único personagem que domina os três dojos. Minha Aguido, Preser de Águia e Cobra Kai. Ou seja, ele aprimorou as técnicas dos três dojos. E pra mim, ele é o mais completo entre todos os adolescentes. Eu tenho certeza que se o Miguel fosse ter uma revanche hoje contra o Falcão, ele iria vencer. Que inclusive é algo que eu acho que vai acontecer no torneio mundial, tá? Antes de chegar à final, o Miguel, ele vai ter que passar pelo Falcão nas semifinais e novamente eles vão fazer essa revanche do torneio de All Valley, mano. Eu tenho certeza disso. E novamente, tá, justificando pra vocês, esse ranking é baseado na trajetória dos adolescentes como um todo. E não no momento.